Olá, eu sou o Magno Borgo e neste vídeo vou falar sobre a família de produtos que vem junto com o Nuke. O Nuke tem várias versões, então acho que é importante você saber o que cada uma delas faz. Estamos na versão 9 do Nuke e mudou bastante a forma com que os softwares se chamam, as versões, então acho que é interessante explicar o que cada um deles apresenta. Então quando você fizer uma instalação padrão do Nuke, você vai ter todas estas opções para executar o software. Então nós temos as versões normais e temos também a versão não comercial. A versão não comercial vem substituir a versão PLE, que é a Personal Learning Edition, que é uma versão para estudos. Então você pode usar em projetos não comerciais com algumas limitações. Para saber exatamente o que cada um deles tem de diferente, é tudo muito bem explicado no manual. Então vamos dar uma olhada aqui. Então você abrindo o manual, uma das primeiras coisas que nós temos aqui é a família do Nuke. Então você clica aqui e ele vai explicar o que cada um deles tem de diferente. Então nós temos o Nuke, que é o software de base, que tem quase todas as funcionalidades. Nós temos o Nuke X, que é uma versão mais incrementada do Nuke, que contém nós adicionais que você não consegue usar no Nuke normal. Já entro em detalhes. O Nuke Studio é uma nova versão do Nuke, que permite além de você fazer composição, ele tem um timeline de edição, o qual você pode importar, por exemplo, XML de aplicativos de edição, e também fazer conforme. Ele é muito parecido com o Hero, que é um outro software da Foundry, e que faz conforme, permite você editar, etc. Então eles misturaram o Hero com o Nuke e fizeram o Nuke Studio. Nós temos também o Nuke Assist, que é como um bônus que vem junto com o Nuke X. Então toda vez que você compra o Nuke X, você tem duas licenças do Nuke Assist, que permite você trabalhar em aspectos mais básicos da composição, como por exemplo rotoscopia, tracking. Então é um bônus, porque o Nuke X é tão caro, tão mais caro que o Nuke normal, que eles resolveram criar o Nuke Assist como, de certa forma, um bônus para quem tem essa licença. E finalmente o Nuke não comercial, que é uma versão especial, que permite você estudar e criar projetos sem fins comerciais, sem marca d'água. Então você pode rodar sem licença. Então vou mostrar aqui as diferenças entre o Nuke e o Nuke X. O Nuke X, nós temos os seguintes nós, que são a mais, que funcionam no Nuke X e que não funcionam no Nuke. Então, Camera Tracker, de Match Move. O Depth Generator, que serve para criar mapas de profundidade. O Furnace Core, que é uma série de plugins, que permitem você fazer diversas manipulações bem interessantes. O Cronos, que serve para fazer retime de imagens. Lens Distortion, Motion Blur. Model Builder, que permite você criar modelos 3Ds a partir de uma câmera 3D obtida no Match Move. A parte de partículas. O Tracking Planar. O Gerador de Point Cloud. O Gerador de Meshes, que você usa junto com o Point Cloud. Os Nós, que permitem você usar o render do Pixar Renderman. O Projection Solver, que permite você obter projeções a partir de múltiplas imagens. E o Gerador de Vetores. O que acontece é que se você usar um desses Nós no Nuke X e abrir no Nuke, o nó vai funcionar. Porém, você não vai conseguir editar esses Nós dentro do Nuke normal. Eles continuam ali dentro do projeto, nada vai se perder. Porém, a parte de funcionalidade deles, você não consegue mais editar, não consegue mais manipular isso daí. Bom, aqui temos a parte do Nuke Assist. Então, você consegue ver no manual os Nós que estão disponíveis. É um set bem menor do que você pode usar no Nuke normal ou no mesmo Nuke X. Por fim, falando do Nuke não comercial. Ele tem as mesmas funcionalidades que o Nuke. Porém, ele tem algumas limitações. Eles melhoraram um pouco as limitações em relação ao PLA, pois não tem mais marca d'água. E você pode usar ele para criar Reels, para você estudar e etc. Você só tem que ficar atento a algumas limitações. Acho que a principal delas é que ele salva a versão do projeto em uma versão encriptada. Então, você não vai conseguir abrir esse projeto criado no Nuke não comercial nas versões normais do Nuke. Então, você tem que ficar atento. Por exemplo, se você abrir um projeto do Nuke normal nele, ele abre. Porém, a hora que você salvar, ele salva uma versão encriptada. Então, não tem mais volta. E ele tem algumas restrições em termos de exportar, de utilizar scripts, etc. Que vão fazer com que as pessoas não usem ele de forma comercial mesmo. Eles também não são bobos. Eles querem que as pessoas estudem, mas não abusem o sistema não comercial, por fim. Eu acho legal mostrar aqui como fazer o download das versões. E também a questão dos custos do software. Então, no site da Foundry, você vem aqui nos produtos, o Nuke. Ele vai abrir a página. E aqui você vai ver, então, as opções. Você pode comprar, você pode pedir um trial de 15 dias, que eles te mandam uma licença temporária. E você pode testar os produtos em toda a sua capacidade. Inclusive, Nuke Studio, Nuke X, etc. Os plugins do Furnace. Então, a qualquer momento você pode pedir lá. Você tem 15 dias para usar os softwares completamente funcionais. Tem a versão não comercial, que se você clicar aqui, ele vai te mandar para a página. Clica aqui nesse link, Get It Now. E aí você vai se registrar para receber o Nuke comercial. Você vai ter que criar um login no site da Foundry. Depois que você fizer teu login com o seu nome de usuário e senha. E é importante você lembrar esse teu usuário e senha, porque quando você for rodar o Nuke não comercial a primeira vez, ele vai pedir para você usar esse mesmo login e senha para ativar o software. Eu acho legal também mostrar a questão dos preços, para você ver a diferença entre uma versão e outra. Então, em dólares americanos, o Nuke custa atualmente R$ 4.213, o Nuke X R$ 7.920, o Nuke Studio custa R$ 9.240. Tem um pacote que eles chamam de Production Collective. Vai incluir o Modo, que é o software 3D, o Merry, que é o software de texturas, e o Nuke Studio, que é a versão mais, digamos, mais avançada de todas ali, comparado dentro do pacote do Nuke, né? Que tem mais possibilidades. E claro, se você compra o Nuke Studio, você pode usar o Nuke X, o Nuke, enfim, todas aquelas versões que vêm abaixo dele, estão disponíveis na tua licença, então não há problema. Assim como você usa o Nuke X, você pode abrir o Nuke normal e etc. É importante você saber também que por ano, quando você compra o Nuke pela primeira vez, você tem que pagar uma manutenção. Então você paga esse preço, mais a manutenção, que é o suporte que você tem ali. Então você tem o suporte por e-mail, por telefone, e você tem também direito a todos os upgrades do software dentro daquele ano. E depois que você já comprou o software, você paga normalmente por ano a manutenção para você manter sempre a versão mais atual. Se você decidir não pagar a manutenção, você para na versão que a tua licença permitir dentro daquele período de um ano. Eles têm também agora um plano para você parcelar em 12 meses, então dá uma boa suavizada para quem não tem o dinheiro todo para pagar. E também eles têm versões educacionais, então se você se qualificar para uma licença educacional, você pode ter o Production Collective por 250 dólares. Então acho que se você é estudante, vale a pena você aplicar e tentar obter isso aqui para você poder ter todas as versões funcionais, inclusive o Modo e o Mary, por um preço bem razoável. Então é isso, acredito que esse vídeo cobre toda a família dos produtos do Nuke, preços, licenças, a versão não comercial. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aqui nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho